Fala galera, aqui a gente tem mais um vídeo de hoje, Sampaio, um vídeo de Free Fire, e hoje é só um vídeo de Contra Squad, de uma partida Contra Squad, e só de VSS. A outra eu joguei só de M4, só que daí não foi o vídeo. Foi porque eu quis mesmo, em M4 eu tô muito a pena com ela. Sério, eu dou muito capa com ela. Então, faz muito tempo que eu não faço vídeo aí, quer dizer, faz, sei lá, uns 4 dias só, mas pra mim já é bastante. 4, 4 que eu não solto, na verdade. Susto, véi. Menina bonita, tomei o coração. Capa outro, capa outro. Vou recarregar. Geralmente eu mato uns 17, e tal. Ela não morre. Também é escuro. Tá bom, né? Ah não, esse cara é de novo. Só vem o cara de escuro, que eu odeio, mano. Tiro na cabeça. Os quatro, os quatro, não. Dois foram tiros na cabeça, não. Ah, fica parado, chamou pro capa, né? Chamou o Lucas pra fazer capa. Ah, mano, aqui é muito perigoso que tem esses caras. E olha, cara. E olha, olha. E olha, olha. Ui. Mas que eu tô mudando o lugar, irmão? Só de ver se essa, hein? Essa partidão só de ver se essa. Ai, eu mudei meu HUD aí também. Olhem aí o meu HUD. Que agora eu tô na parte... Ah, mas escuro chato. Eu fico gastando bala pra quem, então, né? E minha sensibilidade... É assim. Já anotem aí, geral, 50, essas coisas aí. Reddoss 100, mira 2 100, mira 4 100 e mira de AW... É, 13. Tô no terceiro ano. Vem, volta às aulas. Ah, para de papar aqui! Se tu não papasse aqui, eu já teria matado uns 20 aqui, mano. Vai sair o escuro de você, viu? Ah, que susto! Ah, não! Pelo menos eu vou... Nem matar um ovo, mano. Galera, quer saber? Cansei de ver se... Tá na hora da brincadeira. Vamos começar. Ah, não! Tem que ser de mira branca, né? A brincadeira é de mira branca. E aí... Nossa frente... Ah, mano! Vai dar, então, velho. E aí... Cansei, cansei. Vou começar a brincar. Daqui a pouco se já vai estoura, hein? Estourei de propósito. Que escuro chato, mano! Que escuro chato, mano! Ah, né? Que escuro chato! Mas, pelo menos, vocês viram com o motor de capa, né? Ah, não! Só mata mais um que eles ganham. Eu quero ver... Eu quero mostrar pra vocês o capa. Aqui, ó. Ó, tô até apelando de... Pistolinha de cura, só que... Dessa... Direção e também... Dessa posição e dessa... É... Distância não dá. Tem que ser uma... Um pouquinho mais longe... Um pouquinho mais perto, né? Galera, quer saber? Vamos até uma contra-esquadre aqui, mano. Tá ligado, mano? Aqui, ó. Aqui, ó, mano. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. O motor que chegou... É... O motor que... O... 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 O Henrique tá jogando? Não. Cadê? Só o outro Henrique, né? Que eu conheci... Dois anos atrás. Acho que foi. Tô brincando. Dois dias atrás, mano. Ou um dia, sei lá, mano. Mas muito pouco que eu conheci ele. Foi muito pouco de tempo. Muito... Pouco... Tempo. O... 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 Acaba... O... O... Acaba... Cara! O... 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 Pode parar. Ele vem lá no patinho. E eu vou mandar. Vou ter mal. Não vou tomar Não vou tomar Não vou tomar Pode parar de cantar Toma capa já pra ficar esperto Você podia calar a boca O último deixa pra mim, eu não matei ninguém Eu sou o Luquinhas Capa eu matei Foi eu que matei Foi eu que matei Capa eu matei Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Mas o lá caiu É que essa espuma É que é a espuma E tão fácil que ta ao jogo Uh Ah mano o cara tá Atalho Sala hö Salve o número 4 Ah, número 4 Demorou demais Vamos no passe Comemorando O cara lá tava Aquilo pra cima achando que ia ganhar Ah, ia ganhar o pai dele O pai dele vai ganhar Uma bosta na cara Quero ver ele me passar de um Quero ver ele me passar de um Pior que me passou Pior que me passou Pior que me passou, galera Oh, tô achando que esse cara é hack É uma pista, pista pra hack Ele limpou o esquadinho Ele limpou o esquadinho É uma pista pra hack Eu tô achando que ele ia ficar assim Não, não vai ficar assim não Eu vou denunciar ele se ele matar o esquadinho inteiro Porque não tem como, mano Quero que ele me ruxar Agora sim, eu tô preparado pra guerra Eu vou denunciar o esquadinho inteiro Eu vou denunciar o HP Eu vou denunciar o HP Eu vou denunciar o HP Ah não, mano, eu tô de saco cheio Vou denunciar esse cara Ajuda o cara Eu vou ver o que que tá, o cara que tá lá em cima do telhado Tá épico ele Como assim? Essa porra que doidão tá limpando quase tudo Quer ver como a gente vai limpar agora Ele é hack, mano Aquele cara é hack Vamos pra guerra Quer dar um pé de seus fuzil na mão? Fuzil na mão Vem, pode vir no soco Você quer defiar soco, soco? Então, é isso Ó, cara, tem um camarão Não quer se doidão não, hein Só porque ele tem um camarão Não quer dizer que ele tem habilidade no jogo No corpo Hoje vou zerar o seu vaga Quem é o dos quadros todos? Vira, 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 vira Sobe, sobe, sobe Não bobia não Vai subir no escadão Chinela Algo sobe e algo desce Parafuso na pingola Parafuso na pingola Mano, a moça, que isso? Também é hack Não, também é hack ela Não, tô brincando Ela não é hack, mas Atira! Desce daí, velho Desce daí, velho Doze de vida Ah, que tempinho de lá, porra São limites Caraca Meu Deus Eu acho que o cara Falou muito palavrão Por... 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 Cri... Cri... Agora mais uma Com o trisco A de bica da balada Vou usar o meu celular Para se limpar A perna A perna A perna Vou usar a tela do celular Galera, eu não sei se você Também consegue ver o rachado Para o meu celular Acho que não, né? Porque isso é foda da tela Vai dentro da tela Tá bom Deixa eu acuscar aqui Mas eu vou gerar o celular Ah, matou o squad inteiro aqui, ó Tô usando Não tem um cara com frio na cabeça Não tá com fome? Não Por enquanto Vou acabar esse vídeo Essa partida Também E tem dois mil 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 Matem. Vai ser só capa de doze novas, só capa de qualidade Vai ser capa de poço nova É tipo assim É tipo assim, não esquece Ah, vai Ping Ah, mano, eu tava muito perto Ah, Ping Só matei só um Sério Pode fazer a seu HP Jogar pelo adulto que é você Mas minha espetração já tá bem Jogando Free Fire E eu vou zerar seu HP Jogar pelo adulto que é você Mas minha espetração já tá Jogando Free Fire E você... Tá bom, não tem Ah não, aquele bug de novo O cara Ah, que bug chato, mano Ah, que bug... Ah, é, pelo menos Me salvou, me salvou Eu podia um... Ai Ah, mano, que bug chato E quem me chama de papáquio aí, mano? Papáquio do caralho Cala a boca 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 Eu sou a papáquio Cala a boca Ah! Ah! Quem matou? Ah tá, caralho! Cadê os outros dois? Poderia ter relado o kit. Vem logo! Não, primeiro mata o cara. Ajuda rapidinho! Caralho! Outro ali! Morri várias vezes, mas tá suave! Meu Deus, olha a bagunça que isso fez, mano! Meu Deus! Então, galera! Foi esse o vídeo! Se gostou, deixa... Se gostou, deixa o seu like! Se não gostou, deixa o seu like! Cala a boca! Cala a boca! Se gostou, deixa o seu like! Se não gostou, deixa o seu like! Inscreva-se no canal! Cala a boca! Uno do caramba! Compartilhe! Inscreva-se no canal! Então... É isso! Valeu! Falou! E... Tchau! Ei, ei, ei! Manil! Me ajuda! Tchau!